Esportes com Fábio Verardi A equidata com 6 pontos O Lanús com 6 e o Aragua com 0 Se a gente somar os gols As três outras equipes do grupo Dá 11, o Grêmio fez 15 Ou seja, está dando conta do recado Parabéns ao técnico Thiago Nunes Que acabou de quebrar um recorde Do clube, que é da sexta vitória Consecutiva no início de trabalho Isso não acontecia desde 1997 Quando o Grêmio foi assumido Por Evaristo de Macedo E ontem, também pela Sul-Americana O Corinthians tomou-lhe um atropelo Do Penharol 4 a 0 O que decreta definitivamente Uma crise não só financeira Mas uma crise de futebol No grande Corinthians paulista E o Grenal está definido Então domingo 4 da tarde Com a arbitragem de Anderson Daronco O Inter divulgou ontem uma lista Do departamento médico Para ver quem é que estava liberado para o jogo Mas a gente sabe que o técnico Miguel Ángela Ramirez gosta do mistério E vai segurar um pouco mais isso Com toda certeza Uma notícia para a torcida do Inter Não dá para esquecer Tyson não joga Tyson não está inscrito No Campeonato Gaúcho Portanto, o modelo de jogo do Inter Vai mudar com toda certeza Com quem estava acostumado já Com aquela distribuição Que o Camisa 10 está fazendo Nessa chegada, nessa volta ao Colorado E o Inter que então tem essa missão De quebrar essa sequência vitoriosa do Grêmio O Grêmio é tricampeão gaúcho E ganhou praticamente tudo Nos últimos tempos Tem uma pressão sim Com certeza Sobre o time Colorado Para fazer um bom jogo E determinar uma mudança No cenário do futebol gaúcho E a Comebol divulgou aqui Que Montevideo, o estádio centenário Vai ser o palco da final da Libertadores E também da Sul-Americana Decretado Então já sabemos Onde serão as finais E pelo aberto de tênis de Roma O Nadal ganhou do alemão Zeverev Se vingou E está na semifinal da competição Nesse momento O Djokovic está em quadra Contra o grego Stefano Sitsipas Pela NBA ontem Nós vimos ali Mais uma vez Um aperto geral Está todo mundo querendo entrar nos playoffs E estão batalhando demais Pela Conferência Leste O Celtics já não consegue mais Vai ter que ir para a repescagem Vejam só Um time emblemático do basquete americano Vai ter que ir para a fase de recuperação E o Lakers na Oeste Vai conseguir ou não vai conseguir O Lakers está ali na Berlinda também E tem até domingo Para definir o seu futuro E lá no Japão O sindicato médico japonês Se posicionou contra a realização das Olimpíadas Falam que isso pode gerar sim Uma crise sem precedentes Eu volto segunda com mais esportes Aqui na sua Rádio Sul Ponto Net Tchau 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 Tchau